Eu acho que o lançamento do disco foi positivo pra caramba com o Barão Vermelho porque eu acho que as pessoas entenderam de fato que o retorno é um retorno absolutamente digno e não uma coisa de tributo, alguma coisa realmente pra celebrar o passado. Minha mãe me ensinou, minha mãe gosta muito e ela me influenciou nisso e aí eu cresci com o Barão Vermelho. O Barão Vermelho, pô, é atemporal. E é muito bacana ver essa renovação de público. Eu vim no público cada vez mais jovem, vim também com os pais, né? Isso é muito bonito de ver, né? Eu acredito que talvez o Barão sejam os Rolling Stones brasileiros. E eu como Barão também, eu fico feliz também de ter essa insígnia aqui. Por Você é uma das minhas músicas favoritas de todas. Eu gosto demais, eu gosto demais. Filho Negão foi a música com a qual eu perdi a virgindade. Opa! E aí E aí